Fala galera, aqui é o Abut do vídeo de hoje e eu estou aqui pra jogar mais uma vez com vocês Snake Rivals, agora como um VIP no jogo Sendo VIP eu recebo alguns itens, algumas skins E tem aí também uma foto de perfil maneirona pra escolher, como essas daqui A skin que eu recebi esse mês é essa skin aqui A skin do bebê apaixonado, porque é uma skin do dia dos namorados Então eu não sei porque tem um bebê, mas beleza Se você gosta de Snake Rivals, deixa o like, se inscreva no canal e me siga no Instagram que está aparecendo aqui embaixo Ó, seguinte, hoje eu quero fazer uma compra Eu estava vendo aqui, isso daqui custa 300, 300 de diamante vermelho E tem chance de vir itens maneirões, então eu vou comprar esse baú maneirão e vou abrir eles com vocês Vamos lá, 39 moedas, gostei 7 joias, gastei 300 e ganhei 7 Ganhei XP Ganhei isso daqui Ganhei uma cor no Pinóquio Ganhei um vírus, o que é isso? Eu não quero um vírus Resumindo, esse baú não valeu nada, cara, perdi diamantes, que chato Vamos jogar então a batalha real, bora jogar E olha que legal, eu sou o único VIP aqui na partida, então eu preciso representar, hein 2, 1, começou, vamos lá Olha que legal essa skin, hein Eu acho que pouca gente tem essa skin Vamos comendo maçãzinhas madeironas Deixa eu tentar dar um headshot Olha o confinho, que legal Errei Torre de mira Torre de mira Faz tempinho que eu não jogo esse jogo Vamos pegar aqui o item Pra gente crescer Se bem que a galera fala que não é muito bom ficar muito grande É bom você ficar pequenininho e ir se escondendo das coisas Quando chegar lá no final, você vai se desviando das cobras Tenta eliminar umas E vence a partida Mas como eu gosto de ficar grandão e eliminar todo mundo Eu vou ficar gigantesco, não quero nem saber Mano, eu adoro essa bola de fogo Vamos tentar dar headshot Perdi errado, eu ia acertar certinho Ai, mais um, mais um, mais um Ah, acertei headshot, mas não eliminei Eu achava que eliminava todo mundo Pelo jeito, ela tava muito grande E eu não consegui eliminar ela Ai, cuidado Nossa, tá travando Batei Nossa, tá travando, velho Eliminada Vamos entrar aqui na lava Só pra pegar um pouquinho E já voltamos Olha, uma gigantula bateu aqui Vou pegar toda a massa dela Morreu outra aqui Tô sentindo que tá travando um pouquinho o jogo aqui, velho Golfinho tá viva aqui ainda E só tem 13 pessoas vivas 13 minhocas vivas, né? É estranho falar pessoas Ah, dei headshot Nossa Vamos passar aqui, vamos pegar tudo? Não sei se eu perco muito item Consegui Velho, tô gigantesco Vamos pegando todos os índices Porque eu tô gigantesco Nossa, sai daqui Sai, cara Cuidado O que que é isso? Foi fechando tudo e eu nem vi Cinco pessoas vivas Cinco minhocas vivas Quero dar headshot Vamos dar headshot Pega as carninhas madeironas Vira Só tem 3, hein? Caraca Quase que fui Cara, quem sobra joga bem Caraca, cara E agora? E agora? E agora? Ó, eu acho que eu sou a segunda Ou a terceira de tamanho E não tô grande Eliminei Boa demais Caraca Come, 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 come Cara, eliminei a maior minhoca Só tem eu e mais uma Não vamos correr muito Vamos ficando bem de boinha Meu Deus, cara Corre pra cá Acelera Elimina Venci a partida boa Boa demais, cara Que legal Venci Boa demais Ganhei bastante coisa Ganhei um baú de bronze Ganhei pontos da minha skin Velho, que legal Deixa eu ver se eu consigo modificar aqui Ai, que legal Esse negócio que eu ganhei aqui Quero usar ele As cores Aqui dá pra colocar mais, né? Vamos colocar vários aqui, velho Ah, dá pra pôr também Nossa, dá pra pôr um monte de coisa Eu tenho asas também Gostei das asas Vamos deixar tudo vermelho Ah, vou deixar essa parte laranja Boa demais, velho Certinho Vamos jogar sim Nem sabia que dá pra fazer isso, velho Fiquei super Bora lá Bora batalha real 5, 4, 3, 2, 1 Começou Beleza Seguinte, galera Tô impressionado Porque pelo jeito Tem muito pouco bot jogando A maioria é player de verdade É gente jogando de verdade E quando o jogo consegue isso O jogo vai pra frente, velho Porque o ruim desses joguinhos de minhoca É que a galera geralmente é bot Não é a gente de verdade jogando E esse jogo tá conquistando a galera Já é o 17º jogo mais baixado Da App Store E eu tô muito ansioso com ele, velho Esse jogo vai ser um sucesso tremendo E eu quero tá bom nele Então eu preciso treinar bastante E eu vou treinar com vocês E se eu eliminar Alguém aqui? Eliminei Boa, pega Quase eliminei o outro Caraca, o cara tem a do Papai Noel Tem gente com umas skins muito raras aqui Eu não sei como que eles conseguem Mas a que tem a do bebê É eu Porque eu sou o VIP no jogo Muito obrigado aí, Snake Rebels Sai, cara Ela não deixou pegar nada Vamos pegar tudo a massa Que legal que cada massa é diferente Pega aqui, beleza Virei Fantasminha O que eu menos gosto é Fantasminha Não gosto muito não Fantasminha perde massa aqui? Perde Pega esse Bolota de fogo A melhor Habilidade que tem Do Battle Royale Eliminei Cuidado Pega tudo Tem mais uma ainda Vou tentar acertar a cabeça de alguém Quase Quase acertei a cabeça Caraca, velho Tem umas skins muito legais E olha isso Só tem 4 jogadores Peguei Boa E você, meu amiguinho golfinho Quer morrer? Deixa eu pegar aqui Beleza Vamos crescendo Vamos aproveitando E crescendo Porque só tem eu E mais 2 jogando Caraca, cara Tá diminuindo tudo Meu Deus Galera Deixa o like E se inscreva no canal Pelo amor de Deus Olha o cara coreano aqui Ninguém quer atacar ninguém Tá todo mundo com medo Inclusive eu Tá todo mundo com medo Eu e o Ismael Somos brasileiros E o amiguinho que é coreano Vamos tomar cuidado Com esse coreano aqui Caraca, velho O cara que é brasileiro Aqui tá jogando bem O cara é o maior Quase Vou pegar um espacinho Caraca, velho Caraca, que final de partida maneirão Se fosse bot Não ia ser assim a partida Morreu Morreu o brasileiro Sobrou eu e o coreano Caraca, cara Eu e o coreano Quase que eu limpelei ele Meu Deus, cara Ai, caraca Tô me perdendo no controle, cara Meu Deus, cara Eu acho que ele vai perder Eu vou perder Porque ele tava maior que eu Vou perder, galera Eu infelizmente vou perder Venci Bugou Eu venci Que que o cara fez Que final fantástico, cara Que legal Mano Caraca Que legal, velho Primeiro lugar Ganhei um monte de coisa Parabéns, velho Caraca Que massa Galera Seguinte Esse jogo maneirão Se chama Snake Rebels Ele tá disponível Para os celulares Android e iOS O link pra baixar Ele tá na descrição Mas é só você Entrar na lojinha Do teu celular Baixar E jogar Muito obrigado Por assistirem Deixa o like Se inscreva no canal E me siga no Instagram Pra eu responder vocês Eu respondo todo mundo Lá no Instagram Muito obrigado Por assistir Aquele abraço Valeu E tchau 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 Obrigado.